Esta é uma live diferente das outras porque ela é animada e informativa e faz de você ser uma pessoa melhor. Que live de patofu que é? Aqui a gente tem muita vibração positiva e muita informação para passar para você. É claro que quem está proporcionando isto é a Imagos Film Production através do canal Clinicando. Canal Clinicando, se você não conhece no YouTube, participe, se inscreva, compartilhe, divulga, que a gente está precisando de mais inscritos para poder liberar mais funções do canal, tá certo? Então se você curte aí o nosso canal Clinicando, por favor, divulgue. E eu pensei hoje, já que nós estamos nessa época de quarentena, fazer aí uma videoaula curta baseada num caso clínico, ok? Então eu selecionei para vocês aqui um caso clínico que nós vamos discutir junto, tá? Nós vamos acompanhar desde o começo e vamos tentar ver as condutas clínicas pertinentes, ok? Primeira coisa, eu vou compartilhar com vocês uma imagem que a paciente veio por um motivo de... Ela estava sentindo uma dor numa região da mandíbula, uma sensibilidade na verdade, não chega nem a ser uma dor, e eu pedi para ela uma radiografia panorâmica para a gente acompanhar e ver se tem alguma raiz residual, se tem alguma infecção no osso, se tem algum problema ali na região, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês então agora a radiografia, só que eu vou só tomar um cuidado de não mostrar o nome dela, né? Porque depois fica me enchendo o saco que... Se bem que o paciente autoriza, né? Eu divulgar tudo, mas sabe como é. As pessoas começam, não tem muito o que fazer, enchem o saco. Então para evitar isso eu realmente evito. Muito bem, cortei o nome dela, mas enfim, não tem problema nenhum. Olha essa imagem radiográfica aí. O que você está vendo? Primeiro você está vendo aqui uma radiografia panorâmica de uma paciente edêntula, ou seja, ela não tem dentes. E você percebe que na região superior tem bastante... O quê? Osso? Não. Perda óssea. Olha isso. Olha a quantidade que ela tem de osso na maxila. Quase nada. Vai querer fazer implante? Isso vai dar problema. Tem que fazer enxerto, levantamento de seio. Na verdade, tem um monte de coisa para fazer. Mas não é o motivo da queixa principal, não. Ela foi feia porque ela estava com uma sensibilidade nesta região aqui, e eu vi que a prótese dela estava pegando numa região ali, fiz um alívio e já melhorou. Mas, como a gente aprende, e como a gente acaba tendo um olho clínico para as coisas, a gente olhou essa radiografia panorâmica aqui, e a gente dentista não fica mais só preso em dente e osso. A gente tem que olhar mais. Nós temos que ter um olhar holístico para atender o paciente. O que eu quero dizer com isso? Porque eu não vou ficar só de olho na queixa principal da paciente. Eu vou procurar olhar tudo que está na minha frente, desde o exame físico até, se for um exame complementar, como uma radiografia panorâmica como essa. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha aqui. Olha aqui. Olha tudo. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Olha, olha, olha. Compara se tem do outro lado. Compara. Olha aqui. Olha aqui a região. Professor Caetano, está muito longe. Não enxergo. Então, vamos dar uma ampliada. Cadê? Vamos ampliar essa região. Para isso, eu vou fazer... Não dá. Não dá. Por quê? Porque eu já demarquei aqui que eu vou rabiscar. Olha o que eu vou rabiscar. Presta atenção. Sem querer dar uma de Daniel Azulay aqui. O falecido Daniel Azulay. Fez minha infância. Muito desenhista e muito bom. Olha aqui, olha. A região aqui, olha. Aí você vem aqui. Olha aqui também. O que você encontra aí? Você encontra algumas imagens esbranquiçadas, puntiformes. Isso em termos radiológicos seria imagem radiopaca, múltiplas imagens radiopacas. Vamos ver isso, então, de uma forma mais de perto, né? Deixa eu sair dessa função aqui. E vamos para a próxima. Olha aqui, uma visão mais aproximada do que eu acabei de falar. Múltiplas imagens radiopacas. Olha aqui, olha. São essas aqui. Vamos dar uma aproximada, que eu quero salientar o seguinte. Deixa eu pegar a caneta aqui. Olha isso aqui, olha. Precisa. Daqui até aqui, isso aqui, olha. São as imagens que eu estou falando radiopacas. Isto aqui, olha. Não, isso aqui faz parte do osso ióide, olha. Tá? Ele se sobrepõe aqui. Então, esse aglomerado que vocês estão vendo aqui, são múltiplas imagens radiopacas. Certo? Eu não sei se você prestou atenção, mas olha a idade da paciente aqui, olha. 81 aninhos. Por isso que ela está com essa perda óssea bastante. Porque ela tem muita idade, perdeu o dente muito cedo e tal. E foi dando essa característica aqui, né? De uma imagem com bastante perda óssea. E ela não tem nada aqui na região de pescoço que ela sente. Mas a gente tem os olhos preparados para tudo, não é verdade? A gente tem que achar tudo que é estranho e mandar investigar. É claro que aqui eu já tenho uma ideia do que seja, né? Essas imagens de calcificação. O que nós temos aqui de estrutura anatômica que passa por aqui, né? Que é na altura do pescoço aqui. São as carótidas. Então aqui nós temos a carótida comum, depois vai virar a carótida interna e externa, tá? E é justamente nessa região próximo ao ângulo aqui, próximo à bifurcação da carótida, que você tem esse aglomerado de imagem radiopaca, que na verdade é o que aí? Calcificação de ateromas. Ou seja, o que é um ateroma? Ateroma é uma placa de gordura que foi calcificada, né? E quanto mais idade você tem, quanto mais você avança na sua idade, maior é a chance de você começar a ter calcificações de artérias, ou calcificações dentro das artérias. Estima-se que pacientes acima dos 55 anos, eles já começam a ter uma tendência a essa calcificação, tá? Isso estima-se de que 10% das pessoas acima de 55 anos vamos encontrar aí calcificações na carótida, tá? Por isso que é bom sempre fazer uma prevenção. É sempre importante você consultar seu médico e ele de vez em quando, a partir dos 55 anos, fazer o ultrassom das carótidas pra ver se ele encontra algum tipo de alteração. Se bem que, essa alteração, quem encontrou, olha ele aí, foi um dentista, MOA, e através de uma radiografia panorâmica. É claro que, pra estar nesse grau, né, de comprometimento, você já tem aí essa alteração já por mais alguns anos acontecendo aqui. Ela tá com 81, né? Então imagine você, olha uma outra imagem. Aqui, ó. Também você tem do outro lado, uma quantidade até um pouco menor, tá? Mas você tem aqui calcificações, certo? Bom, e aí? Qual é a nossa conduta? O que que importa isso? Bom, importa o seguinte. É claro que o dentista não vai tratar ateromas. Ele não vai tratar calcificações dentro de artérias, obviamente. Mas ele já tem uma ideia que é do estado de saúde da paciente. Então, é obrigação, se você encontrar alguma alteração da saúde do indivíduo, você encaminhá-lo. Ou encaminhá-la. Se você encontrar qualquer modificação que comece a beirar a patologia, né, e isso é uma patologia, porque você vai tendo obstrução do fluxo sanguíneo, né, você tem que encaminhar a paciente. E aí, pra onde que eu vi isso e encaminhei a paciente pra quem, né? Claro que eu poderia encaminhar pra um clínico geral, mas como ela tinha mais acesso, eu encaminhei já diretamente pra um angiologista, ou até um cirurgião vascular, tá? E aí ele fez uma avaliação e pediu ultrassom. E no ultrassom, olha as imagens que nós temos aqui. Eu também fiz o ultrassom dela aqui. Eu peguei pra gente ficar aqui bem documentado. Olha só. Cadê o... Cadê o ultrassom dela? Deixa eu sair disso. Que bonitinha, ela não tá andando, né? Opa! Aqui. Ultrassom. Olha que situação nós temos aqui. Ultrassom, ele vem com várias imagens, né? É claro que o ultrassom é um exame dinâmico, então é legal você... Durante o exame, você vai fazendo os testes de compressão, você tem o Doppler a seu favor, né, pra ver o fluxo sanguíneo e tal. Mas olha que interessante essa imagem que ele mandou pra mim aqui, ó. Eu vou dar um aumento. Olha só. Vamos nos ater a essa primeira imagem, ó. Aqui você tem, tá vendo aqui a parte escura? É a luz do vaso sanguíneo, é a luz da carótida. Em ultrassonografia, nós dizemos o seguinte, quando a imagem é escura, ela é hipoecoica. Hipoecoica, pouco eco. Então, isso aparece através da imagem de uma imagem escura pra gente. É equivalente à radiografia, você fala a radiolúcido. Aqui você diz pra imagem escura, hipoecoica. E aí você tem o normal das artérias e veias, é que você enxergue a luz do vaso, ela seja escura, tanto na radiografia quanto aqui no ultrassom. E olha aqui, aqui é artéria carótida comum, do lado direito. A, C, C, D. São essas abreviações aqui. Então, artéria comum, depois ela se divide, ó. Ela vira a artéria carótida externa direita, por isso que tem o E aqui, e artéria carótida I, interna direita. Então, ela se bifurca. E aqui você já encontra uma alteração aqui na parede do endotélio desse vaso. Olha que alteração é essa. Vamos aumentar mais um pouco, ó. Tá vendo o acúmulo de uma substância aqui, ó? Olha só. Isso daqui, ele já colocou aqui uma placa. Ele encontrou uma placa ateromatosa. O que é uma placa ateromatosa? É uma placa feita de ateromas. E o que são ateromas? É o quê? Um conjunto de tecido fibroso calcificado e podendo ali encontrar também tecido de coagulação, hemácias e tudo mais, plaquetas agregadas ali, tá? Então, é claro, se isso daqui, essa imagem, começa a obstruir totalmente aqui o fluxo, você pode ter um infarto na região. Você vai ter uma isquemia, tá? Então, aqui, ó, o diâmetro que você tem aqui da luz do vaso. Tá chegando quase à metade, tá? Então, isso em relação a esse primeiro quadro. Então, aparentemente, aqui nós temos já uma placa. E isso pode ser visível, né? Dependendo do tamanho na radiografia, ok? Vamos olhar esse segundo quadro. Olha que situação nós temos aqui, ó. Aqui, ó, a luz do vaso. E bem na bifurcação, ó, nessa região aqui, ó, você tem um acúmulo de substância hiper-ecoica. Ou seja, muita condensação de matéria. Ou seja, você tem uma região ali com calcificação. E o cálcio, pra ele se depositar, o cálcio circulante no sangue, ele não vai se depositar no próprio sangue. Ele tem que encontrar uma parede favorável pra se depositar. E aí começa o processo da calcificação. Então, o que eu quero dizer com isso? É mais ou menos curva de rio. Curva de rio carrega água de um lugar pro outro. E na curva, você começa a ter o depósito de sujeira do rio. Galhos, folhas e tudo mais. Por que que ali se acumula? Porque o resto que tá na corrente do rio vai tentar sair pela tangente. Então, esbarra na parede e uma parte vai ficando ali. Se guardando devidas proporções, isso ocorre semelhantemente dentro do vaso sanguíneo. Onde você tem muita tortosidade, ou você tem bifurcações, é ali na bifurcação que você vai ter maior tendência ao acúmulo de calcificações. Que é o que aconteceu aqui. Dá mais uma conferida nessa imagem. Olha só. Você tem bem na bifurcação a calcificação ocorrendo. Certo? Então, foi possível no ultrassom detectar, além dessa imagem confirmar, na nossa radiografia, a radiopacidade, confirmou aqui no ultrassom a hiperecoidade, uma imagem hiperecoica, e já conseguiu avaliar que tem uma estenose de 60% a 69%. Ou seja, existe o estreitamento vascular aqui, que chega quase até 70%. Ou seja, é uma obstrução considerável. Vamos ver se tem mais alguma outra imagem interessante. Aqui outra partícula que foi detectada no ultrassom. A placa ateromatosa aqui calcificada, se bem que é mais ou menos pleonasmo. Se eu estou falando que é uma placa ateromatosa, já é calcificada. Já subentende-se que é calcificada. E aqui é a mesma imagem que a gente estava analisando ali em cima. Olha só. A imagem hiperecoica aqui no ultrassom. Deixa eu só ver. Tem mais outra aqui embaixo. Olha aqui outros fragmentos pequenos, derivando desse maior. Eles podem se soltando. Você já imaginou se um fragmento desse se solta a tal ponto que ele cai na corrente circulatória e vai parar sabe lá onde? Se ele for para o cérebro, ele pode dar uma trombose cerebral, uma ele vira um êmbolo e de repente ele obstrui e você pode ter ali uma isquemia cerebral, um AVC, um acidente de vásculo cerebral. E aí começa aquela coisa. Mas espera aí. Você está falando de cálcio, de artéria, de ateroma. Mas espera aí. O dentista tem a ver com isso? Olha, não é questão de ter a ver que ele vai ter que mexer nisso. Mas você não acha que se ele consegue interpretar isso, detectar uma alteração, você não acha que ele tem que encaminhar? Por isso que eu acho que esse vídeo serve como um dos motivos é mostrar a importância do cirurgião dentista frente a um exame físico de imagem ou qualquer exame que ele pedir, saber interpretar as coisas. Por isso que eu sou contra você pedir um exame que você não sabe interpretar. Você só sabe enxergar aquilo que é o beabá. Tem que enxergar um pouco além, estudar mais além. Por isso que a gente está mostrando aqui que um cirurgião dentista pode fazer um diagnóstico de calcificação de carótida só como a radiografia panorâmica já te dá indício disso. E outra coisa, o dentista pode pedir ultrassom? Claro que pode. Dependendo da patologia que você tiver e for coerente, claro que você pode. E se você sabe interpretar, você deve. Entendeu? Então o que nós estamos fazendo aqui é avaliando aqui, claro que de um jeito menos profundo do que um vascular vai fazer ou fará, mas a gente tem a mínima condição de mostrar as alterações que a gente está encontrando aqui no paciente, de conseguir interpretar o mínimo desses exames de imagem. Então só nesse vídeo de hoje eu estou mostrando para você a importância da imaginologia no que diz respeito à radiografia panorâmica. Estou mostrando aqui que no mesmo caso a gente tem que ter o acesso também a uma ultrassonografia e então interpretando os dois concomitantemente. Você vê a importância e aonde vai o cirurgião dentista nessa jornada. Ele não fica mais preso a dente, osso e gengibre. Tá certo? Voltamos para o caso. Se não me estendo, falo demais. Então aqui nós temos essa imagem e aqui a outra mais nítida. Artéria carótida comum direita ela se bifurca, olha a quantidade de substância hiperecoica ou com mais cálcio aqui com mais densidade que a gente encontra nessa imagem. Aqui a artéria carótida interna direita e aqui em cima externa. Tá? Aqui em cima. Então você vê que está tendo aqui uma baita de uma coleção de ateromas aí e isso pode prejudicar como a gente viu até aí 70% no caso dessa paciente. Tá? Prejudicar o fluxo sanguíneo. Certo? Aqui mais uma folha de ultrassom deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa... Aqui ele está fazendo uma pesquisa direta, né? Para verificar. Foi encontrado também, ó. Olha que longo, né? Esse corpo aqui ateromatoso ou esse cálcio aqui, né? Lembrando que ateroma é tecido conjuntivo calcificado e aí pode ter mais elementos aí agregados nessa placa, né? Deixa eu ver mais aqui para baixo. Olha aqui. Mais calcificações. Tá? Então você vê que tem partes aí bastante comprometidas da paciente. E aí, finalmente... Finalmente nós temos aqui o laudo, né? Do exame que foi feito, da ultrassonografia. E a gente pode ter uma ideia e o seguinte, olha só. Vamos começar aqui, ó. Artéria carótida comum. Paredes lisas, regulares, tal. Então ele vai falar do lado direito. O que foi encontrado aqui mais significativo do lado direito foi o quê? Placa, olha aqui, ó. Calcificada no seu ósteo. E superfície irregular. Confere aumento das velocidades compatíveis com estenose de 50% a 69% da luz. Olha que severidade aí nessa paciente, tá? Só para não ficar muito extenso, o lado esquerdo foi encontrado aqui na carótida interna. Placa calcificada de superfície irregular que confere aumento das velocidades compatíveis com estenose também. Olha só. Estenose é o estreitamento aqui por alguma obstrução, no caso, de 50% também a 69%. Tá? E aí, conclusão. Então você tem bastante aqui, ó. Você tem estenose de 50% a 69%. Na artéria carótida interna direita você tem na interna esquerda. As internas estão com bastante comprometimento com estenose. Tá? E a esquerda com menor que 50% de obstrução que é o que a gente viu ali. Tá? Então, moral da história. O que a gente avalia desse caso aqui? Né? Bom, em relação a esse caso, essa senhora, então, ela foi encaminhada, o vascular está acompanhando e eles têm alguns protocolos. Então, tem vascular que fala assim, não, se tiver acima de 70%, a gente opera. Aí a pessoa tem que operar as carótidas. Tá? E aí faz uma desobstrução e a pessoa fica aí tranquila. Faz um lado, depois faz o outro. Então, isso é uma coisa programada. O bom é que não é, assim, de emergência, né? Dá pra programar. Mas, pra isso, é bom sempre fazer uma consulta com o seu médico e ele pedir alguns exames de rotina. E, como eu te falei, acima de 55 anos já é interessante uma vez ou outra, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 3, aí depende do protocolo, fazer exame de ultrassom das carótidas pra ver o grau de comprometimento. Claro que, se a pessoa fuma, isso ainda piora ainda mais. Essa senhora, ela não é tabagista. Por isso que isso, talvez, ela esteja aí com seus 81 anos, né? Mas ela não é tabagista, mas o próprio envelhecimento gera uma aterosclerose. Num outro vídeo que eu pretendo fazer, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre aterosclerose e artériosclerose e falar algumas repercussões disso no atendimento odontológico, mas a gente vai deixar isso mais pro outro vídeo. Então, o que eu queria passar pra vocês nesse vídeo é isso. É uma interação holística com o paciente, uma avaliação que começou com uma radiografia panorâmica, mas não ficar só preso aos limites do que a gente costuma trabalhar, mas sim pensar um pouco e ver um pouco fora da caixa, se preparando um pouco mais, tendo essa ideia agora de olhar mais também na região de carótida e procurar enxergar se ali tem alguma alteração. E, tendo alguma alteração, a gente pode encaminhar a paciente e ainda solicitar algum exame de imagem complementar, como no caso foi usado aqui uma ultrassonografia. Então, espero que esse caso tenha servido pra ilustrar vocês melhores sobre as condições que o dentista pode trabalhar, os exames que ele pode pedir. Claro que existe uma infinidade de exames que nós podemos lançar mão e mostrar a nossa importância também não só pra avaliar dente, gengiva e osso, mas também um aspecto já até cardiovascular do paciente. Tá certo? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aí pra assistir esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e, por favor, se inscreva no canal pra ajudar a gente a continuar produzindo vídeos informativos desse tipo. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e até um futuro vídeo. Um abraço. O quê? Faltou musiquinha? Um tanguinho pra encerrar esse drama. Tchau, tchau.